Eu fiquei pensando em várias formas de escrever meus votos e fica até difícil quando se tem tanto pra falar. E a gente combinou até de ter votos curtos, né? Enfim, enquanto eu estava pensando sobre o que escrever, eu percebi que a palavra que mais define todo o contexto dos meus votos é a palavra mudança. Sim, mudança. Nós mudamos muito desde que nos conhecemos. E quem nos conhece de verdade sabe que tem o Jovante da Carol e a Carol antes do Jovante. E isso não só porque estamos em um relacionamento que já de forma natural muda muito a pessoa. Porque a gente começa a abrir mão de muita coisa e começa a pensar por dois. Mas esse não é o que eu menti. E sim pelo fato de nos agregarmos de uma forma que você me tornou uma pessoa melhor e vice-versa. Nós crescemos e amadurecemos juntos, quebramos a cara, pagamos pela língua. E fizemos e realizamos vários planos e tantas coisas que contribuíram para toda essa mudança. A verdade, como a própria Malu disse, eu nunca fui uma pessoa de querer casar, ter filho, muito pelo contrário. Mas no momento que você apareceu na minha vida, tudo isso mudou na minha cabeça. Eu me vi fazendo os planos, querendo construir uma vida toda com você, tanto que estamos aqui hoje. E como ser diferente, né? Eu sempre digo, se o Jovão pudesse me dar um mundo, ele me dava. E realmente você faz me sentir assim. Desde o início foi assim. Você não é disposto para me fazer feliz. Então eu seria uma louca se não quisesse estar com você. Eu nunca conheci uma pessoa com um coração tão bom, tão calmo, tão de boa com tudo, tão leal. Tanto que eu te digo que às vezes até se torna um defeito de tão bom que você é. E como falar de mudança e também não citar o fato de que, como todo casal, temos nossas diferenças. Somos opostos em muitas coisas. É como se eu fosse a água e você... Como se você fosse a água e eu o fogo. Você acalmaria e eu ia a tempestade. Nada melhor para definir a gente, né? Mas acho que não poderia ser diferente. De uma forma assim, a gente sempre acha o nosso equilíbrio. Eu sempre querendo tirar da zona de conforto. E você sempre me mostrando que nem tudo se resolve se estressando por tudo e por todos. Esses últimos meses passam por situações que serviram não só para a gente ajustar coisas na nossa relação. Mas também para nos fortalecer como casal. Porque é como eu sempre te digo. Deus sempre tem um propósito para tudo. Que faz. E realmente é verdade. Tanto que até como estávamos falando essa semana. Com a probabilidade da gente se conhecer da forma que nos conhecemos. Precisamos de várias fontes para chegar até aqui e chegar um ao outro. Sei que eu só quero te dizer que você é o meu porto seguro. Você é tudo que eu idealizo para estar ao meu lado. Tudo ficou melhor no momento que eu te conheci. E tudo mudou. Mas tenho a certeza que tudo mudou para melhor. E a única lamentação que eu tenho é de não ter te encontrado mais cedo. Te amo. E aí Obrigado.